Bom galera, vou mostrar o caminho aqui até na vila. Outro dia eu mostrei, mas eu filmei errado. A câmera em pé. Vou mostrar aqui hoje certinho. Essa é a casa. Aqui é a rua. Rua do Chão número 10, em Mangualde. A Serra da Estrela lá na frente. É a zona rural. Zona rural de Mangualde. Na verdade aqui é a freguesia de Mourile. Olha o tamanho do cachorro, gente. Aqui passa debaixo da linha do trem. E aqui vai pegar uma estrada secundária que liga Mangualde à Serra da Estrela. Tem a autoestrada que vai bem mais rápido, mas para quem está aqui onde nós estamos, essa aqui seria o caminho mais rápido. Indo ali em direção à Gouveia e aqui vai para Mangualde. A vila é bem pequena. Muito, muito tranquila. Vou mostrar tudo aí para vocês. As oliveiras. Muitas oliveiras aqui na região. Ali do lado, olha, aquele bosque, foi todo queimado pelo fogo, então está morto. Aqui em cima à direita é o centrinho da vila de Mourile. Gente, agora nós vamos lá em Viseu, ver alguns carros, umas carrinhas. Carrinhas são station wagons aí no Brasil. Carros maiores, familiares, são carrinhas. Gente, nós vamos ver algumas carrinhas. Acabou a vila. Aqui agora tem uma estradinha. Aí vai ter uma outra freguesia aqui embaixo, chamada Mesquitela. Freguesias são bairros, como eu já disse. São bairros aqui de Mangualde, lá embaixo. Não sei se estão vendo a fumaça subindo. Tem várias indústrias aqui em Mangualde. Inclusive a fábrica da PSA, Peugeot e Citroën aqui em Portugal, fica aqui. Então tem bastante emprego na área de indústrias. Para ser operário tem bastante emprego. Que agora a gente está chegando em Mesquitela. Fica a um minuto de distância. Aqui já não tem... Essas duas freguesias não tem nenhuma área comercial. É totalmente residencial. Tudo que você precisa comprar, você precisa vir aqui em Mangualde. Que está a 5 quilômetros. Ali na placa, está vendo? Mesquitela e escola primária. Toda freguesia tem escola, tá gente? Pode ir no bairro mais simples, na vilinha mais bucólica, menorzinha, mais tranquila. Que vai ter uma escola. Aí na placa, ali na frente, onde está saindo aquela meia língua, está escrito Mesquitela. Pessoal chamando a gente para ir. Vou baixar aqui rapidinho. Pronto. Que agora nós já estamos chegando em Mangualde. Quatro minutos de vídeo. Deve ser uns três minutos de carro. De Morille até aqui em Mangualde. Freguesia de Cunha Baixa. Aqui à esquerda. Aquela plaquinha branca ali. Mesquitela. Acabou Mesquitela. E após a curva ali, a gente passa novamente embaixo da linha do trem. E começa Mangualde. Mangualde é uma cidadezinha dos seus 20, 25 mil habitantes. Como eu disse, tem a fábrica da PSA, Peugeot, Cicloem. E várias outras indústrias que fabricam peças de carro. Indústrias têxteis. Aí tem todas as grandes redes de supermercado. Tem aqui. Ah não, nem todos. Não tem o Jumbo não. Mas tem o Continente. Tem o Intermarché. O Lidl. E o Pingo Doce. Quatro grandes supermercados aqui. Numa vilinha de 20, 25 mil habitantes. E supermercado grande é grande mesmo, né? Que tem tudo, inclusive loja de eletroeletrônico, tudo. Cidadezinha. Como vocês podem ver, é uma graça. Essa aqui é uma das ruas principais que vai atravessar a cidade. Pista larga pra subir, outra larga pra descer. Ali tem um posto de gasolina. Uma rotunda. Aqui olha o pé de limão siciliano naquela casa ali. Que legal. Várias casas tem pé de laranja e pé de limão siciliano. Ali tem um restaurante à esquerda. Chegando aqui na parte mais central da cidade. Ali à direita, no meio das árvores ali em cima, está o centro de saúde. Toda cidadezinha também tem um centro de saúde. Esse aqui, por sinal, muito bom. É bem grande. Ali aquele prédio amarelo. E esse branco em anexo aqui. Tudo é o centro de saúde Mangualdo. Outra rotunda. Esse aí está indo sim, saúde. Então, fica ganeira. Continente modelo, Viseu, Nelas, Mangualdo. Viseu é o nome do distrito, né? Porque aí no Brasil a gente chama de estado. E Viseu também é o nome da capital desse distrito. A cidade, a maior cidade do distrito de Viseu é Viseu. Ela tem em torno de 100 mil habitantes. Aqui tem uma agência de carro à direita. Mais carros mais antigos. Tem um C4 ali até que eu acho legal. Uma farmácia. Outra rotunda. escolas, museu, igrejas, tudo ali à direita. Ali tem a placa do Intermarché, que é uma das grandes redes de supermercado aqui em Portugal. Aqui à direita tinha uma oficina. Você precisa de mostrar um restaurante ali da Tia Linda. Você vê que são casas, não tem construções muito novas nessa cidade. Mas também não é uma cidade daquelas muito antigas. Diria aí que a média aí deve ser de 30, 40 anos de construção. A média, né? Claro que tem casas mais novas e tem algumas mais velhas. Aqui é o lugar que eu acho mais bonito na cidade. Avenida mais bonita, na verdade. Tem um chafariz aqui nessa rotunda. O supermercado que eu também acho mais agradável, que é o Continente. Essas árvores são aquelas canadenses. Bem legais. E aqui o supermercado Continente à direita. Continente modelo. E na próxima rotunda já chega no centro de Mangualdia. Nós estamos aí com 8 minutos. Então são aproximadamente 7, né? Da casa até aqui no centro de Mangualdia. É muito próximo, tá galera? Acho que não deu... Deixa eu ver aqui. Bancos. Ali tem a praça principal da cidade. E aqui a parte. Uma partezinha de comércio. Bem legal. Desde o arranque nós andamos... 6 quilômetros. Então da nossa casa até aqui, o centro de Mangualdia deu 6 quilômetros. Ali tem outro banco, Santander. Aqui tem todos os bancos, tá? A casa de finanças ali é onde a gente faz o NIF, faz o Imposto de Renda, né? O IRS. Ali tem a escolinha aqui à esquerda, nessa grade verde. Ali tem outro supermercado grande, que é o Lidl. Lidl. Que legal. Aqui tem uma estação de bombeiros gigante, ela é bombeiros de Mangualdia. É bem grande, atípico. Até para Belo Horizonte, uma estação grandona desse jeito. Tem cada vila minúscula que tem bombeiros. Aqui, ó. Aqui tudo cinza. E a estação de bombeiros. Aqui, agora a gente está... Saiu do centro, já está indo em direção à saída principal da cidade para a autoestrada, que é a A25. A A25, ela vai de leste a oeste, né? Lá da cidade de Aveiro, que está no oceano atlântico, até a divisa com a Espanha. Tem A1, que liga o sul ao norte. Aqui está à direita o supermercado Pingo Doce, que é o que a Bete mais gosta. Paradinho aqui. O Repsol. Aqui tem o melhor restaurante da cidade, que é o Cascata de Pedra. Pronto. A25. Está na rotunda aí na frente. Então é isso. Vídeozinho curto aí, só para mostrar para vocês um básico aqui da região, onde nós estamos. Um abraço. Tchau, tchau.